Música Minha entrevistada de hoje no Repórter MT, Raquel Calvão, ela é psicóloga, atua na linha cognitivo-comportamental e tem muita experiência em orientação profissional, com orientação, com a questão da vocação das pessoas, independente das idades, e aí eu começo falando com elas sobre orientação profissional, porque a gente pensa, né, 2020, um novo ano, a gente sempre quer trazer mudanças significativas nas nossas vidas, e também é um período agora, de fim de ano, início de ano, para o jovem pensar, refletir, quem passou no Enem, ok, vai seguir carreira, vai seguir, vai entrar para a faculdade, quem não passou, vai ter que estudar mais um ano para poder fazer esse teste, está pronto, é isso mesmo que você quer, você tem segurança no que você quer fazer, Raquel, a gente vê perfis diferentes de jovens, jovens mais amadurecidos, outros mais imaturos, muitas vezes pais que querem que seus filhos terminem o cinto médio com 15 anos, com 16 anos, a idade, o amadurecimento tem muito a ver? Como é escolher uma carreira, escolher o que você vai se dedicar nos próximos anos, com 16 anos, com 15 anos, com 17 anos? Pois é, Ana, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto, que é um assunto que eu gosto muito, e é de suma importância. Você falou a questão da idade. O que que acontece? O nosso sistema de ensino força com que os adolescentes terminem o ensino médio aos 16, 17 anos, mais ou menos, então é como se fosse meio que uma obrigação, eu terminei, eu preciso ir para o curso superior, eu tenho que sair já para a faculdade, isso, isso, querendo ou não, gera muita ansiedade nesse jovem. Mas o que que acontece? Existem jovens que não têm essa maturidade para escolha profissional, mas existem alguns que têm. Dentro do consultório a gente pode até avaliar essa questão da maturidade profissional. Nós temos um teste lá que avalia no início do processo e ao final, mas é interessante perceber que é um sistema de ensino, e automaticamente você terminou, você sente aquela necessidade ou até uma obrigação em fazer esse curso superior. E o autoconhecimento, que a gente sabe o quanto é importante, em qualquer fase da vida, nesse momento de juventude, é mais árduo de se alcançar. É interessante isso, Ana, porque como eu estou atendendo, meu público é adolescente, e eu fico encantada como eles estão propensos para o autoconhecimento. Demais! Eles estão ávidos para se conhecer. Ai, coisa boa! Sim, a gente pensa, fala, poxa, mas adolescente, né, aborrecente, muito pelo contrário. Eu falo que eles estão, assim, florescendo, é tão lindo de ver. Mais receptivos, né? Totalmente receptivos. E eu acho, assim, interessante falar, porque tem muitas coisas que são para crianças e muitas para adultos. E as pessoas esquecem dos adolescentes, eles ficam naquele intermediário. Os pais não tratam nem, às vezes, como crianças, às vezes como adultos, mas não, eles são adolescentes. É uma fase diferente. É uma fase diferente, com tratamento diferente, pensamento diferente, maneiras de lidar com nós, como pais, temos que lidar de maneira diferente. Sim, mas, assim, o autoconhecimento para eles é uma ferramenta extraordinária. Porque, como eles passam, eles saíram da infância, que eles eram acostumados e habituados com determinado comportamento. E eles estão à procura de identidade. E quando a gente faz aquele trabalho de autoconhecimento, ele fala, que bacana, esse aqui sou eu. Ele consegue se perceber. E aí, o que eu falo? Se ele se conhece como adolescente, quando ele chega na fase adulta, ele está muito mais preparado. Mais saudável, mais equilibrado. Totalmente. Totalmente. Testes vocacionais. Então, o adolescente, ele vai e está em dúvida em determinados cursos. Os testes vocacionais mudaram ao longo dos anos? Eles têm eficácia? São importantes? Esse é um assunto extremamente procurado. As pessoas me ligam e falam, Raquel, você aplica teste vocacional? Antigamente, era aplicado muito só o teste vocacional. Mas houve uma mudança. Por quê? Como que você vai avaliar uma pessoa a partir de apenas um teste? Por isso que a orientação profissional, ela é um processo. Nós fazemos de 8 a 10 sessões. Não se limita a fazer um teste e lá responder um papel. Mas, dentro desse processo... Existe sim. Está inserido. Não se limita a ele. Ele sim está inserido no processo maior. Ele está inserido nesse processo. Porque a pessoa vai ter o autoconhecimento, eu vou aplicar uma bateria de testes, que são cientificamente comprovados, e a gente vai conversar com aquela pessoa sobre o teste. E ele vai se reconhecer. Então, eles têm validade, sim. E, a partir dessa experiência, a probabilidade de se acertar na escolha é muito maior. Sim, Ana. Por quê? O que eu falo que é o primordial na orientação profissional? É o autoconhecimento. Ele é a chave para você fazer uma escolha. Por quê? Às vezes, a pessoa fala assim, ah, você que é a fada madrinha, que vai saber o que eu vou fazer? Não, eu só vou dar as minhas ferramentas e vou auxiliar na construção dessa jornada. Por quê? Porque cada indivíduo é único. E ele vai trazer a sua história, ele vai trazer as suas influências. E ele que vai trazer para mim realmente o que ele gosta, realmente o que ele deseja. Kel, ah, escolhi a profissão, mas e agora? Eu não gosto. É mais fácil eu mudar de profissão ou eu gostar da profissão fazendo terapia? Então, Ana, é uma questão muito, muito subjetiva. Eu acho assim, às vezes a gente faz uma primeira escolha com 17 anos, você chega aos 40 e você fala, poxa, por que eu fiz aquela escolha? Eu estou insatisfeito. Às vezes a primeira escolha é pelo lado financeiro. Ah, eu vou escolher porque isso aqui economicamente para mim é mais viável. E você chega no momento da vida, pela sua jornada de vida, pelas transformações que você já passou, você percebe que aquilo não faz parte de você. Que aquilo nunca nem fez. Então, a terapia é essencial para que a pessoa descubra e fique mais feliz. Agora, se ela vai, se é mais fácil ela gostar da profissão na terapia, vai depender muito de cada indivíduo. De repente, você pode até não estar gostando daquela função que você está praticando. Então, vamos ver, será que a gente não pode trocar de função? Porque uma profissão, ela não é linear. Ela tem muitas janelas, ela tem muitas possibilidades. Então, dentro daquilo ali, que tal a gente, então, experimentar um outro lado? Será que você experimentou todos os lados da sua profissão? Então, você falando isso, uma terapia, uma orientação profissional, mas uma terapia, ela abre janelas de possibilidades. Então, o que eu percebo a partir da sua fala? Muitas vezes a pessoa acha que ela está sozinha e que não existe mais opção nenhuma na vida, a não ser aquele caminho que lhe causa dor. E quando você passa por uma experiência de terapia, você percebe que janelas vão se abrindo e que existem outras possibilidades? Sim. E hoje, principalmente hoje, no mundo atual, onde o mercado de trabalho está totalmente diferente. Dentro de uma profissão, não existe só fazer aquilo que está naquele quadradinho. Existem tantas possibilidades dentro daquela mesma profissão. Tantas pós-graduações diferentes, né? Até hoje, a internet possibilita você trabalhar pela internet. Então, dentro desse trabalho, a gente faz a pesquisa de mercado de trabalho, dos avanços dentro daquela profissão. Então, a pessoa começa a ampliar o olhar. Ela tira o foco daquilo que ela acha que é apenas aquilo que ela está vivendo. E qualquer idade, a gente pode mudar. A gente pode ter conflito com a profissão em qualquer idade. E qualquer idade, a gente pode mudar. Eu digo isso porque a gente sabe que em todas essas mudanças de lei, lei da Previdência, a gente vai trabalhar até... Gente, eu acho que eu vou trabalhar até morrer. E que bom, porque a produtividade, eu percebo como o trabalho é importante. Pessoas que trabalham na melhor idade e praticam algum... Seja trabalho moderado, seja voluntário, ou está produzindo algo, ela tem uma longevidade, uma saúde mental, física muito maior do que ficar parado. Então, a gente tem essas possibilidades de trabalhar mais, de ser mais atuante. E eu posso mudar de profissão em qualquer idade? De repente, daqui a um tempo, eu falo, não, eu não quero mais se morar como jornalista. Eu quero... Está tudo bem? Hoje o mundo permite isso? Permite. E eu sempre falo, o que é o trabalho? O trabalho nada mais é de poder contribuir com a sociedade. Você vai contribuir com o melhor que você tem. Então, se você gosta daquilo que você faz, é melhor ainda. E, por exemplo, hoje em dia você vê muitas pessoas mudando de profissão. Muitas. Ou porque... Ah, tudo bem, eu já estou satisfeita com o que eu fazia, eu quero trilhar algo novo. Ou porque a minha primeira escolha hoje, eu vejo que não cabe mais dentro do que eu estou vivendo. Eu mudei, né? Isso, eu mudei. Eu percebi outros gostos, eu percebi outras habilidades. Que até então eu tinha, mas eu não tinha descoberto. Então, Ana, não tem idade. Agora, o que eu acho interessante falar, principalmente pra transição de carreira, é que a pessoa, pelo menos, faça um planejamento, né? Porque é um salto que você dá. É como se tivesse um abismo e você vai saltar pra um outro mundo que está um pouco desconhecido também. Mas é você planejar, fazer uma reserva técnica, pesquisar o mercado, né? E eu acho que isso dá um pouco mais... Se preparar pra isso. Isso, te dá um pouco mais de segurança. Até porque uma pessoa já de 40 anos, ela já tem uma maturidade, que ela pode conseguir olhar com mais tranquilidade e fazer um planejamento. Mas o que eu percebo mais, assim, intensamente, é o brilho no olho de quem faz o que está gostando de fazer. É como se aquilo lá resplandecesse na pessoa, né? Quem se encontra na profissão. Quem se encontra na profissão. Então, por isso que eu acho que, hoje em dia, a orientação profissional, ela está muito focada nisso. E não é só, assim, uma coisa de sonhar, que é tudo lindo. Não! É você saber mesmo. Por mais que você está escolhendo algo que você goste, vai saber das dificuldades, da profissão. Desafios, né? Que tudo tem um desafio. Você vai estudar cinco anos, independente da profissão. Toda profissão tem seu lado que tem dia que não está legal. Mas se você gosta daquilo, o seu coração pulsa mais forte. O seu olho brilha praquilo ali. E o autoconhecimento traz fortalecimento pra lidar com frustrações. Com certeza. Você vai se conhecer melhor. Você vai ter equilíbrio emocional. Pra aquelas coisas que vão acontecer e você não está preparado. Por isso que eu acho interessante. Hoje em dia tem um movimento muito legal de educação emocional pra crianças. A partir dos quatro anos. Tanto que eu também trabalho com os meus adolescentes sobre essa questão emocional. Porque ele vai estar mais preparado. Pra essas frustrações que acontecem natural da vida. O autoconhecimento é um processo contínuo. Assim que, ai, nossa, eu vou ter esse autoconhecimento. Na minha adolescência eu já me conheço, já sei como eu sou. Ah, pronto, acabou. Ou não. Eu tenho que ter esse processo contínuo. Porque a gente se modifica. E quais as maneiras de se alcançar esse autoconhecimento? Então, Ana. O interessante é assim. Porque, principalmente na adolescência. Eles vão passar por muitas mudanças. Às vezes o adolescente fala, poxa, mas e se eu escolher algo agora e eu mudar de ideia? Não tem problema. Quando você faz uma escolha, ela é a melhor pra aquele momento. É aquele momento que você escolheu e aquilo ali é o melhor. Então, o autoconhecimento, você disse assim. Ah, eu me conheço na adolescência e depois será que eu preciso? Precisa. Porque cada fase da vida é uma fase diferente. É uma experiência nova. Então, às vezes você vai se deparar com uma situação e fala, poxa, mas será que eu sei lidar com isso? E às vezes você até sabe. Aí você puxa lá na sua caixinha de ferramenta adolescência. Ah, eu aprendi que é dessa forma. Ou se você não teve acesso na adolescência nem na infância, todo momento é propício pra ter o autoconhecimento. E como alcançar o autoconhecimento? Aí que eu acho que a chave, né? É você fazer uma terapia. Eu acho assim, claro, tem pessoas que não tem condições de fazer. É se perguntar o que eu gosto, o que eu não gosto. É se perguntar. Porque muitas pessoas passam a vida sem se conhecer, sem se perguntar. Será que eu estou fazendo isso porque realmente eu gosto? Ou eu estou fazendo por uma influência de outra pessoa? Porque eu quero agradar alguém? Então, é importante se perguntar. Sim, quanto jovens na escola e profissão por conta dos pais, né? Porque se inspira nos pais e às vezes não tem as habilidades, tem outras habilidades. Sim, então é importante esse autoconhecimento. Eu acho que você fica mais consciente de si. E principalmente quando você se conhece melhor, a sua escolha profissional fica mais assertiva. Ela fica mais consciente quando eu me conheço. Raquel, um ano, né? 2020 tá chegando. Qual a dica da psicóloga, orientadora profissional, pra quem está nesse conflito de carreira, de escolha? Então, Ana, eu acho assim. Todos nós temos um campo que pode florescer. É importante que você saiba como cultivar isso aí. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não tenho dom pra isso, não tenho habilidade. Será? Vamos prestar atenção um pouquinho mais? Preste atenção naquilo que você faz, que você perde seu tempo e você nem percebe que você gosta tanto de fazer aquilo. Poxa, eu gosto tanto de fazer isso aqui, eu nem percebia. É um dom, é uma habilidade que eu tenho. Então, é assim, é se conectar com você mesmo. Na vida, na correria do dia a dia, a gente não para um minuto pra pensar em nós. Então, é pensar realmente em si. Para um pouquinho antes do ano novo, da virada. Realmente, né? Aquela coisa de fazer uma listinha, eu acho que isso é bacana, porque materializa o que você deseja. Mas pare pra pensar um pouco em você, o que eu gosto. Prestar atenção nos seus pontos fortes e até nos fracos também. Prestar atenção nos seus interesses. Porque a gente não presta atenção em nós. E eu acho que está na hora da gente começar a olhar pra si. Eu acho que isso é o mais importante. Raquel, com uma entrevistada de hoje. Raquel, com uma entrevista. Raquel. Raquel. Tchau.